A CIDADE NO BRASIL 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 Fala, Lação Azul! Vai começar o segundo episódio da temporada do Partiu. Bora pra Voa Vista! Tá vendo o filme de Seco? Tá vendo o Steve Warner? É, tô vendo ela. Não, não, não. Viu? Rápido. Devagar. Acelera, descendo. Play. Acelera da Serenina. Fazendo por do Nadal, tudo. Eles mostram os batidores de quando tem que decidir as coisas. É vicente. Play um pouco. Já viu? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? E aí Bem-vindo. Tá bem! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí, Ramón... Tem lugar marcado, não, Adriano? E aí, aí... E aí, aí... E aí, aí... É, aí... A pessoa queria te tirar da janela aí. Vai ter volta, vai ter volta. Olá, boa tarde. Que bom que você aborda o nosso voo azul nº 9430 com destino a Manaus e prosseguindo para Voa Vista. Música Essa viagem do filme? O filme aqui é maneiro. Chamado Truco em Duplo. Esse filme aqui é maneiro, vale a pena assistir aqui. Essa viagem longa aí você separou quantos filmes tem pra ver? Ah, eu estou assistindo três. Esse Truco em Duplo, vale mais dois aqui. Com licença senhores, chegamos a Voa Vista, agora são 20 horas e 55 minutos, horário local. Sempre ganhou criatura. Durante-se o troncoğini. Vem sentir bemitinho para o povo– centre-fim assaltado. Essa abre-se, por favor! Só Rodriguesza! A gente vai comprar um monte de gasto,атьсяro eo mental. Transcrição e Legendas Pedro Negri